Olá! Vamos para mais uma notícia do nosso canal fofocando de tudo. Lucas diz que tem que parar de dar bala para Débora, porque senão vai parecer perseguição. Vini também diz, vamos fazer o que ela quer, ela não existe. Acho que foi bem a ordem que saiu, Tiago estourou nos votos, Débora em segundo e Bruno em terceiro, diz Delane. Delane acertou a ordem da porcentagem. Mas aí pessoal, o que vocês acharam deles falando que vai fazer com que Débora não existisse no programa? Deixe seu comentário que é muito importante e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo! Essa foi mais uma notícia do canal fofocando de tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima! Tchau!